Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador. Hoje eu trago pra vocês essa isquinha aqui ó, é uma isca que eu já trouxe faz muito tempo, mas muito tempo mesmo pra vocês, é uma isca que eu gosto bastante, essa aqui é a Lurimachine da Lizardfish, uma isca com acabamento primoroso, muitíssimo bem acabada, tá? Lembra muito o acabamento de iscas importadas, tá pessoal? Muito bom mesmo. Essa aqui é uma mazarinha, ela tem como característica flutuação extra rápida, ela é uma zara com boquinha de pó, espalha bastante água, inclusive na própria zara, que dá pra você também dar uma esticadinha meio de leve, tá? Ela é muito mais zara do que estique. Pra tucunaré, consagradíssima. Pra roubá-lo, nós vamos botar na prova hoje, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês, vamos ver se pega roubá-lo. Eu já fiz um vídeo dela pra roubá-lo antes, pegamos roubá-lo com ela, agora eu vou mostrar essa corzinha nova aqui, que eu achei essa corzinha bem legal, vermelho com amarelo, né? Ficou bem legal. Que é chupi e mostarda, olha só que legal. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que ela fica, ela fica na água, né? É uma isquinha que fica bem de pé, tá vendo? Fica bem de pé, lembra, lembra um estique, né? Ficando de pé assim. Então, ela é uma zara, tá, pessoal? Ela é uma zara, ó. Se você vem trabalhando, ó. Tá vendo? Ela é uma zara, tá? Ela não é um estique. Dá pra você esticar? Dá. Só que ela tem uma flutuação extra rápida, né? Então, pra você esticar essa isca, não é tão... Tá vendo, ó? Você consegue esticar? Consegue. Mas não é tão simples esticar. Agora, tem uma vantagem, tá? Se você bater essa isca, né? E encontrar o peixe, seja roubá-lo, seja tucunaré, pela característica dela, que é uma isca de zara, ela fica em flutuação extra rápida, fica bem na superfície, então a pescaria, plasticamente, vai ficar mais bonita, porque o peixe vai bater com força. Vai dar aquela paulada na superfície mesmo, porque ele tem que subir mesmo pra pegar essa isca, tá? Porque não é uma isca que você vai mergulhar ela, não. Então, bora lá comigo, vamos ver o que a gente consegue achar aí pra vocês. Deixa eu antes só falar pra vocês, ó, vou usar Shotokan, da Dyson, carretilha fantástica, linha Midori 0,17mm, também da Dyson, Fluor Carbon, eu tô usando aqui, ó, 0,33 da Lizard Fishing. Peraí que a Garatea pegou aqui, deixa eu só tirar ela, pronto. Tô usando aqui, ó, 0,33 da Lizard Fishing, de Fluor Carbon, isca Luri Machine, também da Lizard Fishing, e a vara, eu tô usando a Lock by Nelson Nakamura. Maruri, essa aqui, 3,17 libras, 5,8 pés, ação rápida, ponteira, moderada. Tá? Bacana pra esse tamanho de isca mesmo, isquinha pequena, levezinha, vai ficar uma pescaria, ó, batata de boa. Bora, ela paga, vamos ver o que a gente acha pra vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Agora eu vou mostrar ela na prática mesmo, pescando com ela, né? Deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá. Começar a bater esses pontinhos, vocês vão ver que isquinha danada de boa, pessoal. Ó, ó como nada. Tem umas estruturinhas chegando aqui, ó. Pode ser que dê resultado, ó. Ela espalha bastante água. Espalha bastante água, né? Você consegue fazer um zigue-zague legal com ela, esticar legal também com ela. E o que eu vejo de forte dela, é essa saídinha lateral dela. É uma isca que você consegue patinar bastante tempo no lugar, ó. Ó, você não tira tão fácil, tão rápido do pesqueiro, ó. Fácil de arremessar, pesinho bom. Claro, você tem que estar com o equipamento bem equilibradinho, né? Essa varinha a 7 libras ajuda muito a você trabalhar esse tipo de... Ah, parecia que tinha um peixe embaixo, mas não era, não. Ajuda muito a você trabalhar esse tipo de isca, né? Que é uma isca leve, né? Tem um peso bom, mas pra... Assim, material equilibrado, né? Ó, pegou. Não deu nem chance. Eu dei uma batidinha. Uma batidinha e ele... Pegou. Ganado. Bicho doido. Flechinha. Um dardo. Um dardinho. Pronto, já surtou. Bonitinho, hein? Olha só. Um flechinho, ó. Vai nadar, vai. E julgar lá de novo, só pra ver se tem mais alguma coisa. Porque a isca bateu na água, eu fiz. Tchau, quebra. Pegou. Não deu nem chance de trabalhar isso direito. Não deu nem chance de trabalhar isso direito. Fiz isso aqui, ó. Pluf, plato, pegou. Os robalos gigantes comem a tainha. Ó, pegou. Mais um. O robalo gigante pega. Tainha grande até. Essa isquinha funciona, viu, pessoal? Funciona bem. Mesmo pra tucunaré, pra roubalo, ela funciona melhor ainda pra tucunaré. Mas mesmo pra roubalo, ela funciona bem. Bem mesmo. Eu vou tirar esse aqui rapidinho e vou jogar lá de novo e vou pegar mais um. É, bonitão. Aí, ó. Vai nadar. Vou jogar lá pra pegar mais um. Esse pau aí tá bonito, esse pau aí. Deixa eu só ajeitar o barco. Você dá aquela esticadinha aí e depois vem zarando. Se o bichinho tá, ele pega mesmo. Essa cor ficou bem legal, né? Ficou bem visível aí pra vocês no vídeo, eu acho. Acredito eu. Mas ela é mais zara do que estique, viu, pessoal? Ela é mais zara do que estique. Mas dá pra você esticar? Dá. Dá pra você zará? Ficou. E como dá? Pegou um pau ali. Dá pra você esticar? Dá. Dá pra você zará? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Como eu falo besteira, não? Ela é mais zara do que estique, tá? Ela é parecida com a roubalinho da KV. A diferença. A silhueta é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais legal. Mais maiorzinha, né? Ela tem a mais reforçada. É uma estica com uma... É uma isca com um peso de arremesso melhor do que a roubalinho, né? Mas é o mesmo estilão da roubalinho, né? Ela é mais zara do que estica. Mas dá pra esticar. E ela tem uma vantagenzinha, que é essa boquinha aí que espalha um pouquinho mais de água. Mas se passar pelo peixe, o peixe pega. O peixe pega. Olha! Rapaz! Que bonito! Que paulada bonita, hein, pessoal? Ô, bichão bonito! Tu vem aqui, seu maluco, vem! Ah, escapou! É brincadeira uma coisa dessa? Que paulada bonita, rapaz! Mas eu falei pra vocês, né? Pelo estilo da isca, quando o peixe bater... Pelo estilo da isca, quando o peixe bater, vai bater bonito. Bateu bonito! É o tipo de isca que quando o peixe bate, ele bate bonito. Por quê? Porque é uma isca zarada, né? Então ele tem que subir bem, bem na superfície mesmo pra atacar. Porque não é uma isca que você zara, né? Estica ela embaixo da água, não. É extremamente... Flutuação extra, 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 extra rápida, né? Tá vendo, ó? Então se o peixe bate ali, ó, ele vai bater com força. Vai bater em cima. E quando ele bate na superfície, como é a isca que zara, ela fala assim, né? A chance dele errar o bote também é bem grande. E muitas vezes acaba não pegando no canivete mesmo. E o peixe escapa. Mas o bote é bonito, né? O bote é... A cacetada é bonita, né? Ó! Não é peixe grande não, viu, pessoal? Deu uma cacetadinha tão bonita, né? Mas não é peixe grande não. Lá embaixo tem um grande, ó. Deu um rebojão grande, mas a gente não consegue entrar com o barco. Vamos primeiro explorar aqui, depois a gente tenta. Ver se consegue entrar. Vai bater de novo. Ó, bateu e pegou. É pequeno, ó. Mas pode ser que seja o mesmo que tenha batido antes. Danado, né? Mas é o que eu falei pra você. Como ela é muito mais área do que stick, quando o peixe bate, ele bate bonito, né? Ele bate de superfície, né? Então dá até a impressão que o peixe é até maior. Mas ó, ó o tamanzinho dele. Cantadinho. É, o peixe bonito. Aí, ó. Vai nadar, vai, seu doido. Deixa eu puxar o barco aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A skin é legal pra caramba. É uma zarazinha que dá pra você esticar também. Mas ela é muito mais zara, né? Do que stick. Essa aqui é a Luri Machine, né? Luri Machine da Lizard Fish. Uma isca muitíssimo bem feita. Detalhe de acabamento dela é muito bom. Muito bom mesmo. Parece isca importada, inclusive. Muito bem feita. Tem um equilíbrio muito legal. É uma zara. Pra tucunaré, arregaça de pegar. Pra roubá-lo, tá mais do que provado. Que pega também. Só sem saber trabalhar direitinho. Ela é muito mais zara do que estique. Mas dá pra você esticar com um certo cuidadinho. Porque ela não afunda com facilidade. Ela tem uma flutuação extra rápida. Pessoal, todo esse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!